E hoje a gente vai estar aqui verificando, se está de fato ainda engaiolada, esse tipo de engaiolamento não é muito seguro, porque pode ser que elas tenham ruído a cera. Mas caso tenha sido possível ter alguma aqui engaiolada, a gente vai estar retirando e recuperando alguma colmélia que está com rainha fraca, que não respondeu ao manejo e as floradas até o momento e não desenvolveu. E aí a gente vai estar fazendo esse aproveitamento. O enxamezinho fica bem irritado, bem agressivo, bem mais que o normal, quando está nesse processo. Então aqui vai vir muita abelha na câmera, normal. Aqui espera-se que já tenha princesas aqui dentro. Em divisões, gente, eu confesso para você que se você puder aproveitar apenas a realeira, é bem melhor do que você trabalhar com o engaiolamento. Primeiro que você não sabe se vai ser possível fazer o engaiolamento. Segundo que elas podem ruer a cera e se soltar. E aqui começou o serenozinho, tem que ser breve. E eu particularmente gosto mais de aproveitar as realeiras. Porque o sistema tem que ficar muito bem feito, muito bem engaiolado, para que elas não fujam. Então vamos puxar aqui. No caso, vamos tirar esse aqui. Tem que ser rápido, porque está vindo chuva. Olha só, essa aqui conseguiu fugir. Já essa aqui não conseguiu fugir. Aliás, essa aqui nem nasceu ainda. Então o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar pegando é a realeira, né? E aí a gente já pode aproveitar ela. Vamos esperar ela nascer não, porque... A gente não sabe, né? Quantos dias ainda vai demorar. E aí no caso a gente faz a introdução da realeira. Na hora de retirar, a gente tem que ter muito cuidado. O ideal é que você tenha um canivetezinho bem amolado para fazer isso. Aqui, gente, ela não nasceu ainda. Porque eu sempre trabalho com uma margenzinha. E provavelmente ela nasce hoje ainda. Talvez até já tenha começado a roer a cera. Então vamos fechar o chame. Então vamos retirar essa daqui. Porque essas aqui conseguiram escapar. E aí E aí Amém. 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 Aqui está né ó. Nossa realeza. Amém. Uma tinha escapado. Essa aqui ainda não tinha nascido. Fazer esse processo aqui gente. Você tem que ser muito preciso. No dia que ela nasce. Caso contrário. Pode ser que ela consiga escapar. Porque a cera é muito fácil das abelhas. Mas nesse caso aqui. Eu vou aproveitar. Para me recuperar. Uma colmeia que. Já está um bom tempo que eu venho pelejando. Aguardando para ver se ela desenvolve. E se a gente encontrar aqui. A rainha nesse chame. A gente vai substituir. Então vamos aqui. Recolher ela. Quando acabar. Eu vou fazer a limpeza. Colocar no contetor. E aí a gente faz o aproveitamento. É só. Então pronto. Revisão concluída. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Recortado ela. E aproveitado. No dia que a gente engaiolou. Talvez tivesse sido um pouco melhor. Mas toda a experiência. É válida. Sempre que eu faço esse processo aqui gente. No máximo. Eu consigo aproveitar. Cinquenta por cento. Porque a gente tenta. Fazer essa revisão. Para coincidir no dia que ela nasce. Essa aqui. Se ela tivesse já nascido. Eu já teria conseguido. Aproveitar ela. Mas não foi o caso. Ela não nasceu. Então. Eu vou fazer a introdução dela. Desse jeito aqui. Que é a forma que eu mais gosto. Que é a forma que geralmente. Funciona melhor. Então. Vamos lá. Vamos. Vamos. gente. Estamos na calmeia. Onde a gente vai introduzir. Essa realeira. Calmeiazinha que a gente já vem. Pelejando com ela. Um bom tempo. E ela não melhora. Então. É hora da gente. Fazer a substituição da rainha. Aqui a missão é. Limpar essa realeira. Colocar aqui dentro. Protetorzinho. Pode ser utilizado. De ferro. Um caseirozinho. Pode, eu uso por muito tempo e ainda uso, sempre que necessário eu uso. Mas isso aqui ajuda, né? Porque já é pronto, cabe bem certinho, não tem perigo de você errar. Alguns, principalmente quando é de produção de rainha, faz a introdução sem o protetor. Eu prefiro usar o protetor, confesso, a não ser que seja de produção de rainha, porque aqui em cima fica uma proteção melhor, não tem perigo de elas roer por cima. Por baixo ela não roia pela ponta. E aí nesse caso aqui, como fica limpo, dessa forma aqui não fica muito bem limpo, eu prefiro utilizar o protetor de realeira. E aí, né, aqui o mais difícil é essa limpezazinha sem danificar. Mas se você conseguir fazer isso, é só introduzir no protetor como acabei de fazer aqui, ó. Coube perfeitamente bem. Só tem que colocar esse pedaço aqui de volta, talvez nem precisasse ter tirado. Porque aí, caso elas tenham acesso aqui, a gente vai tentar colocar de uma forma que elas não tenham acesso por cima, que se elas estiverem de roer por cima, por baixo elas não roem. Porque agora, já que isso aqui está pronto, o próximo passo é encontrar a rainha dessa colmeia e capturar ela. Então, a gente vai deixar ela aqui em um local que a gente possa pegar ela e vamos encontrar a abelha rainha dessa colmeia. Eu gosto de pegar a abelha rainha sem luvas, mas eu vou colocar aqui as luvas, porque na época dessas, os enxames estão um pouco mais agressivos. Se for o caso, a gente tira a luva só para pegar ela. Essa é uma colmeia, gente, que eu já estou tentando melhorar ela há um bom tempo. Já fiz alguns procedimentos aqui, mas a colmeia não melhora. Então, quando isso acontece, só resta uma coisa. Trocar a rainha. Só que para fazer isso, a gente tem que ter uma princesa, uma outra rainha fecundada, ou mesmo uma realeira, que é o caso aqui. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos ver se a gente consegue encontrar, né? Geralmente, não é difícil nesse tipo de enxame. O enxamezinho que ficou para trás. Como elas mesmo não trocaram a rainha, a gente tenta encontrar ela aqui para fazer essa troca. É nesses quadros que a gente tem que olhar com atenção porque a chance da rainha estar neles é bem maior. Esse enxame, gente, é engraçado porque ele nunca ficou muito fraco, mas também nunca melhorou, nunca aumentou o volume de abelha. Então, é hora da gente substituir a rainha, porque com certeza ela está fraca. Apesar de ter uma postura aqui que é bem considerável, mas o enxame não passa disso aqui. Já está há um bom tempo, que é só isso e não melhor. Então, vamos encontrar aqui ela. Olha só, recém-nascida. Ainda não foi nem limpa. Bora, minha filha. Apareça. Tem alguns ovinhos. Pode ser que ela esteja por aqui. Até o momento não vi. Pode ser que ela tenha voltado. Um pouco mais de fumaça e vamos passar o quadro novamente com esse objetivo. Vamos olhar com muita atenção. Aqui era para estar marcada, mas pode ser que já tenha saído a marcação, que faz tempo. E aí não tem mistério. Tem que passar um por um até encontrar. Até que tem um volume bom de abelhas, mas o enxame não desenvolve. Vamos ver se ela não está na lateral. Uma massa e outra passada. Uma massa e outra passada. Vai olhar para o próximo. Não está nesse. Vamos para o próximo. Sempre gosto de olhar para o próximo. Sempre gosto de olhar o quadro. Depois que eu puxo. Porque se ela tiver, fica mais fácil. Ok. Não está. Então vamos ver se ela não veio aqui. Não está. Vamos ver se está nesse. Também não está. Vamos para o próximo. E a missão aqui é assim mesmo. Não tem muito o que fazer não. E aí Amém. Vamos ver se ela não está aqui já na nossa mão. Bastante zangão. Mas a rainha aqui é bom. Nada. Bem difícil de encontrar mas a gente tenta, né? Você começar a chacoalhar os do quadro também pode ser que ela esteja com pouco movimento e aí você não consegue. A gente toca, né? Vamos continuar. Vamos lá. A rainha está difícil. A rainha está difícil. A rainha está difícil. A rainha está difícil. Morrendo de caçar a abelha rainha ali e ela não estava lá. E aí, prestando atenção onde é que ela estava? Na tampa, gente. Olha só desfilando aí na tampa. Por isso que às vezes é sempre bom dar uma atençãozinha para a tampa. Ela estava na tampa. Eu ia muito achar ela lá dentro e marcada. Então vamos pegar aqui ela tirar a luva, né? Que elas já estão calmas. Pronto, né? Rainha capturada. Agora a gente tem que prender ela. Vamos prender ela aqui. Pronto, né, gente? A abelha rainha está aqui. Essa brincadeira eu levei três na mão aqui para colocar ela aqui dentro porque tive que tirar a luva para pegar. Mas o enxame já está calmo, controlado. E a gente vai agora fazer a introdução da realeira. No caso, olha, eu sempre gosto de colocar em um cantozinho assim para ela ficar protegida pela lateral. Viu só? Aqui está a rainha. Elas já estão cercando ela. E aqui a realeira. É para ela nascer hoje. Então vamos colocar em uma posição que ela fique protegida, né? Então vamos colocar aqui. Aqui, gente, o ideal seria eu fazer uma revisão daqui a alguns dias. Porque pode ser que elas eliminem isso aqui. Elas considerem que não é viável. E se elas fizerem isso, elas vão puxar a realeira a partir de ovo que tem aqui. Ela ficou bem aqui. Está protegida pela lateral do quadro. Agora a gente fecha o enxame. E essa rainha aqui eu poderia até utilizar em outro enxame porque ela manteve o volume de abelha. só não respondeu tanto quanto a gente gostaria. Mas o mais provável é que eu vou dar aqui um descarte para ela. E aí eu vou dar aqui. Obrigado.